Bem, se você não quer shows, tem a opção bem bacana de exposição acontecendo no Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros, as Margens do Açude Velho. Campina Grande é a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição Movimento Armorial 50 Anos, que celebra o movimento criado pelo escritor, ensaísta, dramaturgo paraibano, o grande Ariano Suassuna. Vamos conferir na reportagem de Hermano Júnior com as imagens de Charles Dias. Em 2019 eu tive um contato muito forte com música armorial e eu quis entender o que era isso, porque me pegou de uma forma tão emocional, que é uma música emocional, e aí eu falei, vou pesquisar um pouco mais em 2019. E aí entrei nos sites e verifiquei e falei, puxa, armorial vai fazer 50 anos. E dei uma pesquisada para ver se tinha alguém fazendo alguma coisa no Recife ou em João Pessoa. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou tentar entrar com um projeto. Liguei para a Denise, convidei para fazer a curadoria, liguei para a família, falei da ideia e eles gostaram. Então, aí a gente entrou com um edital e conseguimos o dinheiro para fazer Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Brasília. E agora nós conseguimos um valor suplementar para fazer aqui Campina Grande e Recife. Nós temos os figurinos do Brenan. Brenan não se considerava armorial, mas a relação deles era muito forte. Então, a gente tem os figurinos da Compadecida, que foi um filme que foi feito em 1969. E aí a gente tinha a Regina Duarte como a Nossa Senhora. E esse figurino da Nossa Senhora é original. O restante do figurino de Jesus e mais outros quatro figurinos foram recriados a partir do filme. Depois de passar por algumas cidades do Sudeste, a exposição chega ao Nordeste, região onde o movimento armorial nasceu. Campina Grande é a primeira cidade a receber a Mostra. Ah, Campina Grande está perto da história da memória de Ariano, né? A gente tem Itaperuá que está aqui perto, a gente tem outras referências do armorial também. E Campina Grande foi importante para o armorial também. Ele vinha muitas vezes para a universidade fazer o grupo, né? O grupo de música veio também, de música armorial. Então, a gente tem uma relação muito forte. E aqui a gente está no Agreste, né? Então, a gente está ali próximo ao sertão. Então, a gente quer abraçar também toda essa população que está em volta e trazer para cá, né? Deixar mais perto, trazer Ariano mais perto ainda para a terra dele, né? A vinda dessa Mostra Rainha da Burborema acontece em parceria com a UEPB, que disponibilizou o Museu de Arte Popular da Paraíba para a montagem da exposição Movimento Armorial 50 anos. A Ergodói, que é uma consultoria de Santa Catarina, aprovou um projeto na Petrobras, junto com o Manto do Brasil, e essa exposição rodou alguns capitais do Brasil e está vindo para Campina Grande, para o nosso museu. Então, desde novembro do ano passado, a gente está nessas tratativas. A exposição, que já foi vista por mais de 250 mil pessoas, chega a Campina Grande em um período específico, durante as comemorações da Semana Nacional dos Museus e também no período que antecede a realização do maior São João do Mundo. A pessoa pode adquirir o ingresso gratuitamente no Simpla, lá no endereço do Simpla. Mas, se porventura a pessoa não conseguir fazer isso e chegar aqui e não conseguir com esse ingresso, vamos ter aqui um posto também, uma bilheteria, com computador e com internet, que a pessoa pode, naquele momento mesmo, imprimir, pegar o seu convite e entrar normalmente. Não vai ter nenhum impedimento. A gente está fazendo agendamento já com as escolas que queiram visitar e a gente vai ter um conjunto de 20 monitores que vão estar acompanhando tanto os visitantes quanto as escolas agendadas. Então, a escola que queira agendar a visita ao museu pode nos ligar no 3310 9738, faz o agendamento e a gente recebe também a escola para conhecer a exposição. Essa exposição é conhecida e reconhecida nacionalmente. Então, em Campina você tem muitas opções já acontecendo. Ontem nós mostramos aqui a abertura do grande museu, que é o do São João, da professora Clea Cordeiro, lá no shopping Partage. Tem, no Museu dos Três Bandeiros, essa exposição nacional do movimento armorial dos 50 anos, do movimento armorial do grande Ariano Soassona. Então, você tem opções já para você curtir aqui, bacanas mesmo, para você visitar essas exposições.